Música Passa o tempo a sonhar de ti e ela nos pesa e me perda mais velho Ela sabe que eu amo e que sou bom o destino Mas ela se esmou e me perda do marido Ela sabe que eu amo e que nada é com ela Mas ela se esmou e que sou um beijo na barreira Música Ela sabe que eu amo e que sou bom o destino Mas ela se esmou e me perda do marido Ela sabe que eu amo e que nada é com ela Mas ela se esmou e que sou um beijo na barreira Música Ela sabe que eu amo e que sou bom o destino Mas ela se esmou e me perda do marido Ela sabe que eu amo e que nada é com ela Mas ela se esmou e me perda do marido Mas ela se esmou e me perda do marido